Poema Primavera Sem Flores Sexta-feira, 2020, ano de Nosso Senhor Jesus Cristo O dia é 20 de março, portão para a nova primavera Coesia de lágrimas e tristeza, rádio cultural Contaminado pelo coronavírus, medo Que rima este poema Togavírus, árbovírus, adnovírus Coronavírus Podia este poema falar de flores? Flores da primavera, mas não Um poema marcado globalmente Pela dor presente Das famílias que choram e os mortos E que preocupam os afetados Neste momento Se aproximam O número de 250 mil E já quase 15 mil mortos Este poema É de amor É de paixão Poema Primavera Sem Flores Sim Amor pelo próximo Paixão pelo próximo Aqui a beleza deste poema implora São Lázaro Já há quatro dias eras cadáver Jesus chegou À porta do teu túmulo e ordenou Lázaro Acorda E de lá se estes vivo Hoje sou eu A te dizer Estou à porta do teu Espírito Santo Vim de socorre A todos os cristãos Ou não cristãos Fazem matar O poder deste vírus maldito O coronavírus Também quero Por este poema A te chegar São Sebastião Deus Te deu o poder De combater A fome A peste E a guerra Os terráqueos Estão nesta guerra Sem armas Para a defesa Nossa defesa Seis vós São Sebastião Intercedei pela proteção De todos nós Livrai-nos deste mal De todo o planeta De Portugal São Lázaro São Sebastião Espíritos santos de Deus Irmãos Estas terrestres Este poema implora Deus tenha piedade Deus tenha piedade E misericórdia Basta Seja exterminado Da terra Este maldito vírus O coronavírus Eu vosso servo Eu vosso servo Humildemente peço Salvai Este planeta Deste mal Coronavírus Que mata Que destrói Que em nossa alma Dói Salva Senhor A todos nós Amém Deus Amém 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 Espero Ale Amém 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 O que é isso?